Música É o Repórter 10, esse encontro aqui na Vila Afonso Gil, onde os policiais agora da Força Tática do 5º Batalhão, do 8º Batalhão e do Promorá Conseguiram já localizar uma moto roubada, que foi roubada no centro de Teresina, por volta das 8 horas da noite E as informações aqui se encontram próximo à Boca E aí os policiais vieram fazer a averiguação, realmente comprovou essa moto aqui no local E a gente que está acompanhando aqui o trabalho da Força Tática, nessa mega operação aqui na região do Promorá Primeiramente ligaram para o Copom, deram a informação, a informação foi meio desencontrada, nós viemos ao local Não logamos êxito, logo em seguida o cidadão chegou até a viatura, informou que se encontrava num beco E aí nós chegamos até a moto, foi confirmado no Copom que a moto realmente é produto de furto Certo? E aí tivemos esse trabalho para trazer aqui, mas agora vai ser encaminhado aí para o Copetá Como foi a abordagem desses rapazes que se encontrava no veículo? Explique para a gente aí como foi Eu parei no cruzamento ali da Riachuelo com a Beneditines, eu pensei que era a mulher que vinha de carro Aí na hora que eu parei para o carro passar, o carro parou em frente da moto Aí desceu dois caras, um apontou no 38 para mim, aí pedi para eu descer da moto e correr para não gritar e correr Aí eu deixei o carro passar e corri Foi por volta de que hora? 8h20, aí ainda abastecei a moto Eles tomaram ela onde? No cruzamento da rua Riachuelo com a Beneditines, eu parei no cruzamento para o carro passar, era o carro dos bandidos Que carro que eles usavam? Era um Palio Verde, um Palio Verde 4 portas, antigo Eram quantos? Desceram dois e eu creio que ficou mais dois na frente, o motorista e o passageiro na frente Eram quantos?